Boa tarde, boa noite investidores do YouTube, tudo bem com vocês? Preparados para mais um vídeo? Aqui quem fala é o Matheus do canal Como Lucrar na Net, vídeo parte 2, tá bom? Vamos lá ao objetivo do vídeo. Na verdade eu vou estar testando o indicador que eu passei agora de manhã às 11 horas, tá? Hoje é sabadão, deve estar um dia maravilhoso, então se você não assistiu, provavelmente não assistiu o vídeo das 11 horas, assista agora antes de ver esse, que eu mostro como utilizar esse indicador. E agora eu vou testar na prática o formato novo aí que a galera gostou do canal. Qual é o formato novo? Passe o indicador de manhã, testo ele à noite, tá? E quando não for um vídeo relacionado a indicadores, eu vou trazer alguma coisa útil para agregar aí no seu operacional. Não vou me atentar a essas informações porque eu já passei essas informações no vídeo da manhã, tá bom? Então, vamos lá, lembrando que qualquer tipo de operação no mercado financeiro independente de qual seja o investimento por perder dinheiro, não me responsabilizo pelo maus das informações educacionais passadas nesse vídeo. Com dedicação e aumento de estudo, é possível sim viver no mercado financeiro. Lembrando que o Sânio é um conselho sobre investimento. Meus amigos, o nosso canal tem dois vídeos por dia. Antes de estar fazendo aqui, deixa antes de fazer essa introdução, deixa eu já só confirmar aqui, beleza? Deixa eu só fazer uma compra aqui, uma compra. Deixa eu fazer uma compra e a gente já volta aqui, legal. Deixa a operação rolando e aí eu vou estar falando aqui, vou estar falando para a gente não perder o time. Nosso canal, meus amigos, tem dois vídeos por dia, tá? Um às 11 e um às 18. Temos diversos playlists, mais 150 indicadores, eu venho falando isso todo dia. Você não precisa comprar cursos caríssimos para você evoluir no trading, galera. Eu tenho um inscrito do canal que não é membro, que não fez aula comigo e está lucrando por semana de 100 a 300 dólares. Só vendo os vídeos gratuitos, dois vídeos por dia. Então, galera, se inscreve no canal. Eu não estou de brincadeira, eu não venho aqui no YouTube para ficar rico fazendo maravilhismo. Não, eu estou aqui por prazer, que eu quero ensinar, eu quero que mais pessoas tenham a liberdade financeira que eu tenho hoje. Eu não tinha e não tinha uma solução muito tempo atrás e não tinha ninguém para me falar isso. Eu achava que tinha que bater ponto lá e um cara me humilhando, meu chefe, que tem as pessoas me humilhando e acabou a vida. Não, a vida é mais que isso, tá, meus amigos? Fique comigo nesse canal, se inscreva que você não vai se arrepender. Conte comigo aí, tá? Então, esse aqui é o indicador que eu passei para vocês. Deixa eu já ir para o MetaTrade. Vamos no Trading View. Então, aqui, vou analisar o Trading View, como eu utilizo o Trading View na prática, tá? Meu Stop Loss, onde eu vou colocar meu Stop Loss aqui? Segundo a nossa estratégia, no fundo aqui. Então, o Stop Loss, eu já vou traçar aqui a linha. Vocês estão vendo maisinho aqui, ó? Então, eu vou traçar primeiro aqui para mim saber onde é o Stop Loss, desenhar. Por que o Stop Loss é aqui, Matheus? Eu vou te falar já, meu amigo, fica comigo aí. Vou colocar uma cor aqui. Então, aqui. Por que é o fundo aqui, ó? O fundo mais próximo. Conforme o vídeo das 11 horas, eu falo isso, tá? Então, a gente já fez uma entrada. No tempo gráfico de 15 minutos, eu vou botar o Stop Loss lá no 109,925, tá? Então, deixa eu colocar aqui, deixa eu colocar uma linha aqui para saber onde é o 109, tá? Lembrando, o mercado financeiro, ele é absoluto, né? O 109,925. Pode ser que pegue meu Stop. Estou testando aqui e gravando para vocês, tá? Sem mentira, sem edição. Vocês podem ver que eu não edito meus vídeos, tá? Tento editar o menos possível, porque eu penso que eu vou gastar 3 horas para editar um vídeo. Em 3 horas, eu gravo aí para vocês 2, 3 vídeos. Então, eu trago uma Stop Loss aqui. No ponto lá que eu ouvi, 109,925, tá? E deleto essa linha horizontal. Onde é meu Take Profit? Agora, é uma pergunta difícil. Não, não é. Sabe por quê? O Take Profit é quando as linhas tocarem de novo na linha 0, certo? Certo. Porém, o vídeo, eu não quero que fique muito longo, porque o vídeo de 25 minutos teve pouca visualização. O vídeo longo, eu não sei se as pessoas assistem ou não. Então, eu vou colocar o nosso Stop Loss aqui, deixa eu colocar ele aqui, Stop Loss aqui, tá? Nosso Stop Loss, deixa eu clicar com o botão direito, tem uma playlist sobre Stop Loss, tá? Ó, eu já vou mostrar elas para vocês. 3, Stop, eu vou botar 10 pontos. Ah, por que 10 pontos, Matheus? Tempo gráfico. Por que eu quero que eu pegue a minha operação tanto logo para Stop, quanto para Stop Loss como Take Profit, tá? Por que, Matheus? Porque eu não quero que o vídeo fique longo, tá? Então, está rolando a operação aqui. Para recapitular, por que eu fiz a entrada? Porque as duas linhas deram, cruzaram a linha zero aqui. Então, teoricamente, a gente não sabe, tá? Porque o mercado sempre é absoluto. É o que eu falo nas minhas aulas, falei hoje para o Claudemir, tá? O mercado decide. A gente pode ter maior força de vontade. Às vezes, até eu. Não, eu quero que vá para aquela direção. Não, siga a estratégia com paciência, tá? Às vezes, ser muito apressado. Eu falo isso aí. Às vezes, ser muito apressado no mercado financeiro, não que seja ruim. É bom você ser arrojado. Mas vai fazer você perder um pouquinho mais de dinheiro, tá? Não sei se você tem muito. Se tiver muito, não tem problema. Você pode perder bastante para você aprender. Se não, tenha uma estratégia. Siga aí com calma, paciência. Então, teoricamente, está se formando um canalzinho aqui, conforme, está vendo aqui, o vídeo das 11 horas. Eu passo lá o passo a passo para vocês, tá? Então, está aqui. Legal. Está abrindo aí, enrolando. E o Stop Loss, por que você colocou aqui? Então, o Stop Loss está aqui no fundo. Que é no 109, 925, que é onde está o nosso Stop Loss lá do MetaTrade, certo? Ele está aqui. Legal. Se você está assistindo o vídeo aí, tem dificuldade com o Stop Loss, Deixa eu pegar aqui meu canal na outra aba. Ah, Matheus, eu não entendo muito sobre Stop Loss. Isso é difícil e tal. Calma, não tem problema. Tem tudo aqui no canal, tá? Olha lá. Então, tem uma playlist aqui. Deixa eu achar ela aqui. O mercado está rolando. PC, eu acredito que quando virar a vela aqui, ele vai dar uma reversãozinha, tá? Cadê aqui nossa playlist? Deixa eu trazer a aba aqui para vocês estarem comigo aí, vendo o que eu estou vendo. Senão, fica muito chato. Essa playlist aqui, galera, ó. Stop Loss. Ver playlist. Então, nós temos 15 vídeos sobre Stop Loss, indicadores, forma, o que é, como funciona. Então, você, iniciante, que não sabe, assista essa playlist do canal. Você não vai se arrepender desse conteúdo, tá? Então, o mercado está aqui, lá, US Japanese, tá? Para quem não sabe, os códigos das letras, sempre é o nome do país. Fica outra dica aí para vocês. Então, sempre é o nome do país. Como assim, Matheus, os nomes do país? Quando você vê US, é United States. United States é Estados Unidos. J-P-I, é J-P-I-P-S, é Japan-I-M. Então, é dinheiro do Japão, tá? Então, euro, euro, é o eu, né? Eu falo euro, é o euro, tá? GBP, Grã-Bretanha, Inglaterra, tá? NZD, New Zealand, Nova Zelândia. Vai, com o tempo, você vai pegar. Eu consegui, tá? Eu consegui decodar, você vai conseguir. Não é impossível, tá? Então, está rolando a operação. Eu acredito que no próximo minuto, meus amigos, a gente consiga ver. E você aí, que já acompanha o canal, o que você acha aí desses vídeos, já de manhã, eu passando o vídeo e à noite já vindo aí, testando ele, independente do resultado, tá? Porque uma coisa é testar você na conta real, durante o dia, com apenas uma operação. E outra coisa, é você estar testando, gravando, tá? Às vezes, você está com o seu operacional, você está só olhando lá. Às vezes, eu estou só olhando aqui em uma tela aqui e contando as entradas. Mas eu estou operando de verdade na minha estratégia 18, tá? Se você não sabe o que é a estratégia de 18 ainda, tem aqui, ó, playlist. Deixa eu achar ela aqui, ó. Essa daqui, ó, estratégia 18, tá? Essa é a estratégia que eu utilizo para operar até hoje, para quem me pergunta. Olha lá, será que vai pegar nosso stop loss? Não, mas eu acho que quando virar a vela aqui, vai coisar. Tá? Para quem não sabe, a estratégia de número 18, você não sabe, o número 18 em hebraico significa chai, que chai é vivo, tá, meus amigos? Isso significa que é uma oração. Então, é uma oração também de 18. Então, chai, vivo. Você vai ter muito dinheiro aí na sua vida financeira, vai ficar viva se você usar ela. Estou viajando, né? Mas é verdade, tá? O valor numérico significa chai em hebraico. Vamos lá. Meus amigos, ó. 14 minutos, está operando aqui o mercado agora, tá? Apeio parado, baixa a volatilidade, tá? Inclusive, cadê meu micro lote aqui? Meu micro lote não, meu milissegundo, 120 milissegundos por de transmissão. Então, o mercado parou de funcionar. Consegue ver, ó? Está rolando o tempo, mas as velas não estão mexendo. Ah, Matheus, o que é volatilidade? Eu não sei. Entra no meu canal, tá? Eu recebi uns três e-mails perguntando isso. Pode mandar e-mail à vontade, tá? Lá. Volatilidade. Mas quando for uma coisa assim, mais difícil. O quê? Ah, Matheus, você está se achando? Não, meu amigo. Se você digitar no campinho busca, você sabe o que é volatilidade. Eu ensino o que é, tá vendo? Como operar ela, estratégia, onde você encontrar no site da Investing. Tem tudo no canal, tá? Eu não trago aqui nenhum conceito que eu não tenha explicado no nosso canal. Talvez seja por isso que o meu canal não seja tão grande, porque eu não comecei com Ah, vamos ficar ricos, vamos ficar milionários. Não, eu comecei com a base. Tem gente que acompanha o canal aí desde o começo e está bem orientado, tá? Porque você precisa saber de onde você veio, o que você está fazendo, para onde você vai, porque é importante, tá? É importante você saber isso para você não ser enrolado, gambelado, tá? Ah, mas a pessoa falou isso, você questiona, mas de onde veio isso aqui, isso aqui? Não, mas isso aqui eu vi, ó. Tal livro fala isso. Então, a pessoa vai pensar duas vezes antes de falar com você, tá? Quando vai falar comigo, eu falo, não, mas eu li isso aí. Aonde você liu? Tal fulano fez isso, tal, isso aqui. Não tem como você ser enganado, tá? O conhecimento é a libertação, tá bom, meu amigo? Se você não nasceu em família rica, o conhecimento vai te ajudar, tá? Escreve o que eu estou te falando. Aprender um novo idioma, aprender uma nova profissão, tá? Não se limite, tá? Você pode ser a pessoa que vai mudar uma geração. Então, o mercado financeiro tem esse poder de ajudar a pessoa, tá? Então, ele é muito, ele é bom, você vai ver. Por que você precisa estar sempre animado, lendo e estudando? Por quê? Quando você é trade, você não tem chefe, você não tem meta. Lógico, eu falo para os meus alunos aí, né? Para o professor de verdade, né? O que eu falo para os meus alunos? Tem objetivo diário, semanal e mensal. Tanto para o win, para vitórias, quanto para stop loss, tá? Para você saber onde você está. E se mantenha focado, porque é você sozinho. Ó, já vendo aqui para vocês o indicador? A gente fez o ponto de entrada, mas você viu? Ele já regrediu aqui, tá? Olha, ele já desceu. E se fosse pela estratégia 18, eu não faria entrada. Então, outra coisa, cada vídeo é um vídeo. O que eu escrevi aqui, cada aqui, deixa eu ordenar, ordenar para o fundo, tá? Cadê? Deixa eu colocar aqui esse texto. Então, aqui ó. Cada vídeo é um vídeo, tá meus amigos? Ó, o que eu falo aqui, deixa eu colocar amarelo. Cada vídeo é um vídeo, cada indicador é um indicador, tá? Se especialize em três, seja bom em qualquer plataforma. Seja ela, investe em TradingView, Forex.com, Forex Factory, EQOption, genial. Trade Profit, G-Trade, qualquer operação. Seja ela, qual for a plataforma, mas tem aqueles indicadores que você saiba ler. Bater o olho, você lê em qualquer ativo do mundo, tá? Isso aí pode mudar a sua história, evitar que você perca dinheiro. Ah, então, olha lá. Do ponto de entrada, ele está dando uma velhinha aqui de regressão. Isso, alta, tá? Então, dos 10 minutos. Então, aqui, vamos ver se ele vai pegar segunda volatilidade, tá? Eu vou dar um pausa aqui. Vou dar um pausa no áudio e vou voltar quando chegar no topo aqui. Espero que seja já, já. Então, vou ficar falando aqui. Vocês não vão ouvir os vídeos, né? Falando muito hoje, estou falando. Então, vou fechar aqui um pouco e eu já volto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, pegou aqui o ponto loss, eu deixei o take profit meio curto. Poderia estar deixando mais longe, né? Mas pegou aí, ele aí praticamente no... Lucramos aí apenas... Deixa eu dar contra o T aqui. É, exposição histórico, 55 centavos, tá? Nessa operação. Então, poderia ter sido mais, ó. Porque o mercado bateu lá em cima, né? Mas já está regredindo também. Então, galera. Tenha, faça teste, tá? Veja a operação. Faça 10 operações. Quantas positivas, quantas negativas. Isso é interessante para você saber, tá? Você viu que essa estratégia aqui do trading, viu? A gente viu ela aqui e fez a operação no metatrade. Não tem nada a ver com a estratégia de número 18, que já está aqui, ó. A estratégia já está ligada. Não tem nada a ver. Cada vídeo é uma estratégia. Cada vídeo é um vídeo. Tenha isso na cabeça, tá? Pela estratégia de número 18, ainda não deu o ponto de entrada. Vai dar em breve, tá? Eu aumentei o take profit para 5 pontos. Estava 10 quando eu comecei a gravar. Para o vídeo não ficar longo. Para você não ter uma ideia, esse vídeo já deu 58 minutos, tá? Então, esses vídeos de teste são trabalhosos. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Você não vai se arrepender. Eu estou bolando um jeito para editar esses vídeos de forma melhor, tá? Estamos aqui no canal. Tudo o que você precisar, vem no campinho busca. Digita aqui que você vai encontrar. Se quiser fazer parte dos membros aí do canal, tenha. Nós temos um grupo exclusivo. É isso que eu tinha para falar para vocês. A frase do dia é a mesma do vídeo das 11. Lembre o motivo de ter começado, tá? Eu quero deixar claro. Onde você está, não define onde você vai, tá? Se hoje você sofre pressão no trabalho, se hoje alguém fala que você não vale nada, você não vai conseguir. Essas coisas foram... É perca de tempo, isso? Você está perdendo seu tempo? Isso é o maior incentivo para mim, tá? Às vezes é bom você ter um inimigo. Alguém que menospreze os seus planos. Falar, ah, isso é perca de tempo. Quando um cara fala para mim assim, ó, você não vai conseguir nem mil inscritos no YouTube. Não, nem que eu tenha que fazer 14 vídeos por dia, por semana, eu vou fazer. Consegui aí. Estão me gabando. Mas meu intuito é melhorar as pessoas e mostrar que é possível. Então um dia falaram para mim assim, ah, você não vai conseguir ganhar um real do mercado. Eu já rodei praticamente a Europa toda com dinheiro do mercado, tá? Não estou me gabando, não quero isso. Estou falando que quando alguém duvida de mim, isso é um combustível. Tem um inimigo. Pode ser... Nem seja inimigo, mas alguém da sua família que você não vai conseguir. Ah, ô, 5 mil inscritos? Você é louco? Você não vai conseguir? Você não sabe nem falar direito? Você gagueja? Fala muito rápido? Quem que vai se inscrever no seu canal? Não. Consegui sim. Eu vou ajudar. Eu vou trazer, agregar valor para as pessoas. Vou mostrar a minha história. Que é um cara que trabalhava no aeroporto, trabalhava na aviação, trabalhava por escala, tá? Tinha um salário ruim, não. Mas, trabalhar por escala, cumprir o horário, bater ponto e no final do mês pagar as contas sobre a pouco, isso me deixava meio revoltado. Então, e as pessoas falarem que eu não ia conseguir mudar meu estilo de vida, que a vida era assim, foi um combustível para mim. Então, usa esse combustível. Lembre por que você começou. Lembre daquelas pessoas que menosprezaram o seu começo, que estão menosprezando o seu começo, que você vai crescer. Eu acredito em você, tá? Se ninguém acredita, eu acredito. Conte comigo aí na sua jornada do mercado financeiro, meu amigo, tá? E não estou falando isso para você comprar nada, para você se inscrever. Você não precisa disso. Eu também não preciso disso para ganhar dinheiro, tá? Todos os meus vídeos, todas as minhas aulas aí em cima dos meus vídeos gratuitos aí, tá? Às vezes as pessoas falam, ah, estou falando isso para vender alguma coisa. Não, não estou querendo vender nada. Você não é obrigado a fazer nada. Inclusive, tem gente que está ganhando dinheiro aí no canal sem pagar um centavo para mim, só com as dicas que eu dou. Então, seja esperto, aproveite, consiga. Ah, você vai conseguir, sim. É difícil, mas não é impossível. Caso tenha alguma dúvida, sugestão, comente abaixo. Seu comentário pode ser tema do próximo vídeo. O link do Telegram na descrição, quando eu lanço o vídeo e quando eu faço live. Se inscreva no canal, eu pude agregar, mostrar para você de manhã às 11 horas um indicador como ele funciona e agora ele fazendo uma entrada e tendo positivo. Apesar de ter sido uma entrada, mas 57 minutos, não dá para mim fazer 10 entradas aqui. Eu vou demorar 10 horas ou um pouquinho mais no mercado. Esse horário já está fechando, está de noite, já são 23h54, tá bom? Se você vê todos os vídeos do canal e ainda sente dificuldade, assista esse vídeo aqui, está vendo que está aí? Inscreve no campinho Buscar Pós, ver todos os vídeos do canal ou clique nele aqui que já vai estar acabando. Assista o vídeo e depois de assistir o vídeo, você me manda um e-mail, tá bom? Não se esqueça que juntos somos melhor e que nem tudo é dinheiro. Muito obrigado, até a próxima.